Música Fundação Codiva resiste à comunidade LGBT, não é reta a discriminação com a família na comunidade. Fundação Hamuto que a diversidade da ação Codiva é o lançamento da atividade Fai Informação com a orientação sexual, identidade na expressão gênero, no característico sexo, no Conselho Sul que o município Sanul Resimrua, no Raiwa, onde contribui para a sociedade IDNB tolerante no inclusivo. Tamba Rui é o início de Tenerinrua, Rondosim Ida Tuagora, Fundação Codiva resiste à comunidade LGBT, Hamuto que a diversidade IDNB reta a discriminação com a comunidade na família. Diretora-executiva Fundação Codiva, Laura Afonso de Jussatetan, atividade IDN, ato raça e conhecimento do Conselho Suku Sira, ato velha sensibilitando o assunto violência, baseado a gênero, liliu violência a sur a comunidade LGBT. Laura mostrou sobre a comunidade, ato respeito no considero a comunidade LGBT, tamba iha lei inan, considera em Roto-Roto ir a direito no dever Hanessan. Né fokus liba autoridade lokal, sirat tamba dalam wangne, caso siranezan violência a sur a comunidade LGBT, ini akontese iha aldeia no suku, mabed tamba menos de conhecimento, is itania comunidade, itania autoridade, itania sociedade raseg, entao ne, dalam barak benghira, comunidade LGBT, ada hetang violência, gastigma, diskriminação, iha itania suku, iha itania a comunidade rumah, emad dihan katakne normal, tamba sociedade, ini aspetasang, dihan iha timor, so iha det feto, so gênero selo, ni emad considera, entao dalawain, benghira kondo violência a sur a comunidade LGBT, emad normaliza, dihan omerece hatan violência, tamba o mactau, onehan hanesang ne, tamba se o feto da o identifikan a nishang man, entao merece hatala violência a sur, nunemos benghira o manido identifikan a nishang feto. Sefi Gabinete Vice-Ministro Estatal, Munoel Joaquim Soares, ruseba autoridade lokal siran, atui responsabilidade no controla cidadão siranbe, halo discriminação mba malum. Sefi Suku Motail, Luis Viegas pronto sensibilize informaçang ne, ba comunidade, ou de contribuí ba sociedade IDNB tolerante no inclusão. For masandas ini di DxTB, may be, amin hakar bhafutur, uninsa nilalau kulihan lWhoilita, tun direita ba comunidade, tamba iha itta kuliah dada konaba LGBT, iha nekata, ita, komunidade nibe khe mais menor liu, liu iha tena sang fonsai, nasa timor leste ne, i tamba dan nemka amin hakar, uninsa atu halou Dijiminasawan, tun direita, bato iha comunidade sirap, bade liu direita. para que nós possamos lutar com a formação. Legenda por Sônia Ruberti